Em se tratando da economia, vamos buscar uma relação comercial livre, justa e recíproca, que beneficie ambos os nossos países. O Japão é altamente dependente do setor exportador, mas os Estados Unidos estão tentando proteger sua economia. Pharrell Hopp, Hopp CFP O iene japonês caiu na sexta-feira, após a alta na sessão de quinta-feira. Você acha que essa tendência vai continuar no curto prazo? No curto prazo, o iene japonês deve permanecer nessa tendência descendente, mas precisará romper um certo nível para confirmá-la. Entretanto, durante o próximo mês, minha previsão é de que a taxa de câmbio varie entre 113,52 e 112, mas o nível 112,85 definitivamente confirmaria a tendência descendente. Janet Yellen disse que o Fed provavelmente vai aumentar as taxas de juros em uma próxima reunião, por causa da força da economia e de temores de ficar atrás da curva. No momento, o mercado está antecipando um aumento da taxa de juros em maio ou em junho. Como isso vai afetar o par no médio prazo? Sim, isso com certeza afetaria a taxa de câmbio do par dólar e iene e fortaleceria o dólar. Mas eu acredito que essa alta seria temporária. Considerando todos os problemas com Trump, eu não acredito que a economia vá crescer tanto. Até agora, o presidente americano tem estimulado a alta do dólar. Mas toda a controvérsia em torno de suas decisões deve tornar essa alta temporária e a tendência descendente deve ser retomada novamente. Donald Trump continua preocupado com o enorme déficit comercial dos Estados Unidos com o Japão e vai tentar alterar a relação comercial entre os dois países. O Japão é altamente dependente de seu setor exportador e qualquer medida protecionista dos Estados Unidos, como impostos de importação, poderia prejudicar a economia japonesa. Como isso vai afetar o par durante os próximos 12 meses? Esta é uma grande preocupação para os japoneses. Donald Trump está tentando proteger a economia americana e tornar a América grande novamente, em suas próprias palavras. Como eu disse anteriormente, isso poderia afetar o par, mas não vai reverter a tendência. Portanto, mesmo que no momento isso seja uma preocupação para os japoneses, em minha opinião, os Estados Unidos estão sendo superestimados. Se o par romper o patamar 112,85, eu diria que a tendência vai se agravar daqui a três meses e a taxa de câmbio poderia chegar à faixa dos 106 ou até mesmo dos 104. Os japoneses são altamente dependentes do setor exportador e os Estados Unidos estão tentando proteger sua economia no momento, especialmente a doméstica, para garantir que os negócios cresçam. Entretanto, eles dependem da Ásia e da Europa, portanto eu acredito que o dólar vai subir temporariamente, mas nunca vai reverter a tendência geral descendente para os próximos 12 meses. E a minha previsão fica em torno de 106 e 104. Muito obrigada pela participação, Farrell. Isso encerra a nossa previsão de hoje para o par dólar e iene, mas com o mercado em constante mudança, continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações.